Muito boa noite pra você! O Caleidoscópio está inspirador hoje. Nós trouxemos jovens que viveram e vivem na pele situações que, segundo eles, foram amenizadas ou solucionadas com a ajuda do poder de uma palavra minúscula, mas poderosa, fé. Eles vão contar suas histórias de luta contra doenças pra gente, mas não se engane, o programa de hoje não se trata de tristeza, é um programa pra cima e de esperança. Isso porque a fé pode promover mudanças e pode ajudar a curar doenças. A opinião é da Associação Mundial de Psiquiatria, que desde 2015 recomenda a importância de se incluir a espiritualidade no ensino, na pesquisa e na prática clínica dessa área médica. De acordo com essa associação, nas últimas décadas foram identificados mais de 3 mil estudos científicos demonstrando a relação entre religião, espiritualidade e saúde. Então me conta, o que você acha disso? Você tem fé? Você acha que a fé pode curar uma doença? Eu quero saber a sua opinião e quero ver a sua participação. Por isso, mande mensagem pelo facebook.com barra Programa Caleidoscópio TV. Se preferir, tem também o nosso WhatsApp no número 99642-8473. E tá afim de um presentinho? No site da TV Horizonte, você assiste ao programa em tempo real e se cadastra nas promoções do Caleidoscópio. Dá uma olhada. Sábado ou domingo é bom demais para um passeio no Parque Ecológico Vale Verde, pertinho de BH. Lá, natureza e diversão andam juntas. Entre na página do Caleidoscópio, no site da TV Horizonte, e concorra a dois ingressos para dar um rolé neste lugar incrível. E não para aí, tem presente Clê aqui no Calei? A cada 15 dias, um sortudo é escolhido para levar para casa uma camisa masculina com estampa inspirada na natureza e na cultura mineira. Saiba como participar da promoção no site da TV. Quer mais promoções? Cola lá na página do Calei, no site da TV Horizonte, que tem mais. Bom, então vamos começar nosso programa, que vai falar então desse poder, da fé, de transformar, de curar, de ajudar, enfim. Vou apresentar os meus convidados para vocês. Estou aqui com o Rodolfo Braga, ele é psiquiatra. Rodolfo, muito obrigado por ter vindo. Obrigado a você. Também está aqui a nossa irmã Eliamar, obrigado pela presença, viu? A Marcela Albuquerque também está aqui, ela é estudante. Obrigado, Marcela. O Diego Parreiras, ele é representante comercial, também está aqui no programa hoje. Obrigado, Diego. Prazer estar aqui com vocês nessa noite. Obrigado. E também o Rafael Blight, ele é ator e veio aqui para enriquecer a nossa conversa. Obrigado, Rafael. Eu que agradeço. Bom, doutor, quero te perguntar uma coisa. A fé, como a gente viu ali no início, quando eu falei, a Associação de Psiquiatria, que representa os psiquiatras no mundo todo, recomendou a fé como um auxílio na cura de doenças, é isso mesmo? Ela reconheceu a importância que a fé tem no tratamento, na prevenção de doenças e a importância que a psiquiatria tem que dar nessa avaliação da fé e na contextualização da fé na vida do paciente. Porque até então existia uma certa divisão, talvez muitos profissionais deixavam isso de lado, deixavam de investigar a fé do seu paciente, porque não consideravam isso parte da medicina. E com esse anúncio da Associação Mundial de Psiquiatria, junto com a Organização Mundial de Saúde, ficou essa participação, digamos, da fé e do profissional na investigação e na contextualização da fé, ficou mais amparado. Eu quero saber de você, então, duas coisas. Como que se dá isso na prática clínica e se você utiliza, se você recomenda a fé para alguns dos seus pacientes? Sim. Bom, na prática clínica, a gente tem as medidas farmacológicas e as medidas não farmacológicas para o descratamento dos transtornos. Então, não farmacológica, a principal é a psicoterapia. Mas, além da psicoterapia, vários estudos indicam que a atividade física e a religiosidade ou espiritualidade têm um papel muito importante no tratamento e na prevenção de transtornos psiquiátricos. E você costuma recomendar? Sim, eu costumo recomendar da forma que a Associação Mundial de Psiquiatria recomenda, que é de uma forma imparcial e respeitando a crença ou não crença de cada um. Então, o que eu converso com o paciente é buscar entender se ele tem alguma fé e se ele tem manifestado aquela fé de uma forma extrínseca, ou seja, participando das atividades sociais ligadas à religiosidade e espiritualidade, ou se ele abandonou aquela religiosidade que ele tinha antes. Então, o que eu sugiro para ele, eu converso sobre as evidências e a importância de que ele retome as atividades que antes ele praticava. E se ele não acreditar, não tiver nenhuma crença, eu só comento. Eu perguntei isso porque tem alguns estudos apontando a importância, mas já prossigo a entrevista com outras coisas que eu posso... Importante respeitar a individualidade do paciente, com certeza. Bom, irmã, para você, o que é a fé? O que ela representa? E por que ela é tão poderosa? Para mim, a fé é aquele colo. Aquele colo que te achega, aquele colo que te protege e, ao mesmo tempo, aquele colo que te joga. A gente joga em situações que você vai ter que deparar e você vai ter que dar uma resposta. É como se você tivesse uma luz bem pequenininha dentro de você. E essa luz, de vez em quando, ela precisa ser assoprada, ela precisa ser regada. E esta luz, ela vai te iluminar. Vai te iluminar não por situações assim resolvidas, mas para dizer que dentro de você tem uma força, dentro de você tem uma esperança. E essa esperança se chama fé. Essa esperança, ela não pode ser distanciada, como disse o nosso amigo, Ela é ligada às situações da sua vida, mas ela também é ligada à situação de um Deus. Um Deus que vem até você e, ao mesmo tempo, que depende de você para que você o reconheça e você o viva nas situações do cotidiano. E tudo isso traz transformações. Com certeza. A partir do momento que você deixa Deus agir na sua vida, você vai vendo que os seus problemas, eles têm soluções. Claro, depende da ciência, depende do seu esforço, depende das decisões que você toma, mas depende muito do poder de Deus agindo em você. Se você se entrega, Deus age. Deus age. Deus não é mágico. Deus precisa, Deus conta com a nossa colaboração. É aquele braço de força de Deus que nos eleva, mas depende de nós queremos sair e queremos caminhar com Ele. Com certeza. Eu falei para vocês que o programa ia ser inspirador. Olha só, mensagens lindas que a gente vai ouvir aqui hoje. Bom, eu estou aqui com três jovens inspiradores também. Eu queria saber de vocês. Qual a opinião de vocês sobre a fé? Se vocês consideram que ela transforma, sim, ela muda. Marcela, o que você acha disso? Então, eu acho que a fé é transformadora mesmo, porque no meio que eu vivo, no meio dos jovens, muitas vezes a gente é perguntado, mas como que você acredita num Deus que você não vê, acredita em alguma coisa que você não consegue provar taticamente, não consegue tocar? Mas, quando eu era pequena, uma coisa que me ensinaram era assim, que Deus é como se Ele fosse o vento. Você não consegue ver, mas você consegue sentir. E a fé, eu acho que é isso. A gente crê para a gente conseguir ver o resultado. Eu acho que é isso que a gente tem que se basear. E assim, a situação que eu passei, eu acho que, sabe, depois, a partir do momento que eu comecei a acreditar, assim, não, calma, existe um Deus, existe um Deus que gosta de mim, existe um Deus que Ele me ama, que Ele quer o melhor para mim, sabe? Ele está deixando eu passar por uma situação desse tipo, não é à toa, não é sem um motivo, mas eu tenho alguma coisa para aprender através disso. E a partir do momento que eu comecei a acreditar, e Ele pode me curar, que Ele podia me curar, que Ele é o médico dos médicos, Ele é o todo poderoso, Ele é o Senhor, Ele é maravilhoso. E eu acho que é isso, sabe? A fé, você acreditar que, para Deus, nada é impossível, que Ele pode fazer tudo e que, assim, a esperança, como eu falei, tem esperança. E é importante pensar que a fé não tem religião, né? Fé é algo acima. A gente vai conversar mais daqui a pouco com o Diego, com o Rafael, mas eu quero apresentar o Matheus Fonseca, a nossa atração musical de hoje. Tudo bem, Matheus? Tudo ótimo. Boa noite, tudo bom? Tudo jóia. Obrigado pelo convite, tá? A gente que agradece. Matheus, o que você toca normalmente? Cara, a gente toca aí MPB, pop rock, reggae, do que precisar também, a gente pedir aí, a gente está mandando. E para você, a fé é importante? Ô, cara, acho que é importante demais, né? Igual o pessoal falou, a fé é o que motiva a gente, né? É o que faz a gente crescer, faz a gente movimentar, correr atrás das coisas que a gente precisa e do que a gente quer também. Acho que é importante, sim. Todo dia a gente está com a fé. Muito bom. O que você vai cantar aí para a gente agora? Já que a gente está falando de fé, né? Eu estou com a música do Bill Kior, que fala que mesmo se você tiver um dia ruim, amanhã é outro dia, e a gente pode estar melhorando sempre, sempre, sempre. Certo. Beleza, a música chama Sujeito de Sorte. Aí, valeu. Ótimo. Presentemente eu posso me considerar um sujeito de sorte, Porque, apesar de muito moço, me sinto são salvo e forte. Eu tenho comigo pensado, Deus é brasileiro e anda do meu lado, assim já não posso sofrer no ano passado. Presentemente eu posso me considerar um sujeito de sorte, porque, apesar de muito moço, me sinto são salvo e forte. Eu tenho comigo pensado, Deus é brasileiro e anda do meu lado, assim já não posso sofrer no ano passado. Eu tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro, ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro, ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro.